O leite materno é o melhor alimento que pode ser dado para o bebê. No entanto, existem situações em que não é possível dar a mamar ou em que é preferível dar o leite na mamadeira e para isso é necessário extrair o leite materno. Conheça a composição do leite materno. Existem várias formas de o extrair, podendo ser feito como as mãos ou como uma bombinha manual ou elétrica, as implas ou dupla, dependendo da frequência com que se deseja extrair o leite e o da preferência de cada mulher. Para qualquer neto do vírgula deve-se sempre manter uma boa higiene e exeguer de casca e assegure uma qualidade do leite para o bebê. O melhor conforto para a mamãe é C-O-M-O-T-I-R-A-R-L-E-I-T-E-M-A-T-E-R-N-O-C-O-M-B-O-M-B-N-H. A escolha da bombinha de leite está relacionada com a frequência com que a mãe planeia alimentar o seu bebê como leite materno através da mamadeira. Assim, se a mãe pretende herdar o seu leite como a mamadeira a uma a duas vezes por semana, basta usar uma bombinha manual, no entanto, caso a pretenda dar mais vezes, a melhor opção é usar uma bombinha elétrica como extrator de leite duplo, em que o leite é extraído com mais eficiência. B-O-M-B-A-M-A-N-U-A-L-B-O-M-B-A-L-E-A-C-O-A-G-U-T-R-I-C-A-1.B-O-M-B-N-H-A-M-A-N-U-A-L-E-S-T-E-M-O-M-A-L-E-S-T-E-M-O-M-A-D-O-M-A-L-E-S-T-O-M-A-L-E-S-T-O-M-A-L-E-S-T-O-M-A-L-E-S-T-O-M-A-L-E-S-T-O-M-A-L-E-S-T-O-M-A-L-E-S-T-O No entanto, o que é necessário fazer na maior parte delas é colocar o funil sobre a mamá de modo a que o mamilo fique adequadamente centrado no túnel, segurar o funil contra a mamá como a ajuda do polegar e do indicador exuportar a mamá como a palma de amanhã e depois basta iniciar o processo de extração de acordo com as instruções da bomba. . 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 Diferentes para a venda, que podem ter várias modalidades disponíveis, como o ajuste de velocidade ou depressão, por exemplo. Diferentes para a venda Diferentes para a venda, que podem ter várias modalidades disponíveis, como o ajuste de velocidade ou 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 o ajuste de velocidade. Diferentes para a venda, que deve ajustar bem ao mamilo, deixando espaço suficiente para que não se encontre a parede do funil e puça movimentar-se livremente para a frente e para trás. Ponto e vírgula extrair o vácuo ao máximo confortável Vírgula que é o vácuo ao mais forte que a mama não pode tolerar Como uma sensação de conforto Ponto e vírgula massagear o peito antes ou durante a extração Vírgula fazendo movimentos circulares à volta da aureola Vírgula para estimular a descida do fluxo de leite Ponto e vírgula C A S O S E O P T E P O R T I R A R O Leite de uma mamada é cada vez Vírgula deve-se alternar várias vezes entre ambas as mamas Ponto e vírgula retirada do leite nunca deve ser dolorosa E caso a mulher senta dores vírgula devem interromper imediatamente o processo C O M O L A B A R A B O N B N H A A S B O M B A S Deleite devem ser sempre lavadas antes e depois da utilização Vírgula mediante as indicações do fabricante Geralmente vírgula deve ser feita uma lavagem fórdia mais profunda E para isso deve-se-e-d-s-m-o-n-t-a-r-o-k-a-i-p-d-e-x-t-r-a-c-c-d-l-a-t-o-e-n-p-c-c-d-l-a-a-s-n-d-i-v-i-d-u-a-i-s-f-e-r-v-e-r-o-s-c-o-m-p-o-n-t-e-s-n-a-t-u-o-l-e-acento-agudo-t-r-i-c-o-s-d-u-r-a-n-t-c-e-r-c-a-d-e-s-e-c-o-s-d-u-r-a-n-t-e-r-c- De qualquer forma, antes de proceder a limpeza deve-se sempre ler primeiro as instruções do fabricante, P-A-R-A-E-V-I-T-A-R-Q-U-A-L-Q-U-E-R-D-A-N-O-N-A-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O-B-O Para isso, deve-se adotar as mesmas medidas que para o uso de bombinha, como lavar bem, as mãos e massagear os seios, vírgula e depois, vírgula e dev-se-se-o-l-o-c-a-r-o-d-e-d-o-p-o-l-e-g-a-r-c-a-r-c-a-d-e-2-a-3-c-a-n-t-i-a-cento-agudo-m-e-t-r-o-s-a-c-i-m-a-d-o-m-a-m-i-l-o-e-o-i-n-d-i-c-a-d-o-r-e-o-d-e-d-o-m-e-e-a-cento-agudo-d-i-o-c-a-r-c-a-d-e-e-2-a-3-c-a-r vírgula-d-i-r-e-t-a-m-n-t-e-a-l-i-n-h-a-d-o-s-c-o-m-o-t-o-l-e-g-a-r-e-fazer pressão leve e firme e endireçando ao peitoral, vírgula-comprimindo os seios como um movimento giratório. De início pode ser difícil vírgula mas depois a mulher normalmente conseguia encontrar um ritmo vírgula que ajudará a extrair o leite mais facilmente. O leite deve ser coletado em um recipiente como uma abertura larga. O leite é o melhor alimento que pode ser dado para o bebê e a melhor forma de eu fazer é através da amamentação. No entanto as situações em que isso a não é possível vírgula como quando a bebê é mitopepino ou prematuro e ainda não conseguiu zugar na mama vírgula quando a mãe precisa desé ausentar vírgula quando está doente ou precisa de tomar algum medicamento. Além disso vírgula a-r-e-t-i-r-d-a-d-l-e-t-e-m-a-t-e-r-n-o-t-a-m-b-e-a-cento-agudo-m-p-o-d-s-e-r-f-e-t-a para ajudar o bebê a pegar quando o oceio está muito cheio, para aumentar a produção de leite ou para que o pai possa também participar na amamentação do bebê. E é importante saber que quanto mais esvaziar mama vírgula mais leite ela produz e que deve-se estabelecer uma rotina de retirada para que a produção se faça com mais eficiência. C-O-M-O-R-M-A-Z-N-A-R-O-L-E-I-T-E-M-A-T-E-R-N-O Para poder armazenar o leite materno tirado com bombinha vírgula l deve ser colocado almundre C-I-P-I-N-T-A-D-A-Q-O-A-D-O-Q-U-E-P-O-S-S-A-S-E-R-C-O-N-S-E-R-V-A-D-O-N-A-G-L-A-D-E-I-R-I-A-T-E-A-C-O-M-M-A-C-O-X-I-M-O-D-E-48-H-O-R-A-S-O-O-N-O-C-O-N-G-L-A-D-O-R-A-T-E-A-C-O-N-O-M-A-C-O-X-I-M-O 3 meses. Depois de descongelado, o l e e t e a g u e n t a c e r c a d e 24 h r a s e n a g l a d e r a c e r c a d e 4 horas se for descongelado a temperatura ambiente. Saiba mais sobre como armazenar corretamente o leite materno.de e c a s p a r a t e r a r o l e e t e para z e tirar o leite maternoda. A melhor forma, deve ser relaxar e ficar numa posição confortável, como os ombros relaxados e as costas e braços bem apoiados. A dica seguinte, 2 pontos, estabelecer uma rotina, que vai ajudar a estimular a produção de leite para a horas fixas do dia. Esqueolher um local com privacidade e a de preferência às indistrações, com tudo ao que se precisa ao alcance, se necessário, Colocar compressas quentes sobre o peito ou massagear o peito, fazendo movimentos circulares à volta da aureola antes da retirada do leite, Para estimular a descida e o fluxo do leite, ponto e vírgula, s e g o r a r o f u n i l d o q a a i t d e x t r a c c cedilha atio ou entre o polegar e o indicador, vírgula, Usando a palma da mãe e os outros dedos para apoiar a mama, ponto e vírgula, descansar o máximo de tempo possível. Além disso, vírgula, antes de amamentar, deve-se prender o cabelo, vírgula, retirar a blusa e a uso tiana e lavar bem as mãos. Depois de tirar o leite, vírgula, é fundamental colocar no recipiente a data e a hora em que foi tirado, vírgula, para que se consiga saber se o leite está bom para dar ao bebê. Tchau